Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou iniciando aqui mais um vídeo de obra, diário da obra aqui da minha casa. Mais uma etapa, graças a Deus, concluída e basicamente pronta, né gente? Força ligada, graças a Deus. Janela pronta. Porta também. A porta, meu marido, invernizou ela, mas está faltando dar mais uma mão, tá? Ele vai dar mais uma mão, mas para mim já estava ótimo, viu? Mas ele quer dar mais uma mão, então não deixa, né gente? Então é isso gente, olha, eu vim mostrar aqui para vocês mais uma etapa. Não reparem na bagunça. Aqui é o quarto das crianças. Deixa eu acender aqui. Opa! Já colocou a moldura. Acho que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? A moldura foi posta. A janela era preta, né? O meu marido já pintou, já deixou. Não é das melhores janelas, viu gente? Mas está bom, né? O melhor está ótimo. Olha como ela ficou bonita, pintadinha. Então aqui é o quarto das crianças. A porta também invernizou. Vai dar outra mão também. Olha. Olha. Gente, esse aqui é o tanque que ainda a gente não instalou. Nosso tanque. Está instalando ainda. Vamos apagar aqui, né? Bom gente, aqui é meu quarto. Repare o barulho não, porque o meu marido está mexendo lá fora. Tá? Aqui a janela também, ó, pintadinha. Bonitinha, tá vendo? Porta envernizada. Também vai dar outra mão também. Olha. Gente, o meu guarda-roupa, olha lá. Olha lá. Oiê. Está vendo o meu guarda-roupa já? Mandei montar aqui. Que, basicamente, a etapa está finalizada, né, pessoal? Já estamos prontos para mudar, né? Já podemos mudar. Então, por isso que eu já mandei montar meu guarda-roupa aqui. Então, no meu quarto é isso mesmo para mostrar. Não é pequeno, né? Não é grande. Aqui é o banheiro, olha. O banheiro está muito sujo, gente. Já ligou tudo, viu? Colocou aqui, ó. Levada. Falta pôr a tampa ainda. Porque o chuveiro, esse chuveiro é um lançamento novo. E o moço falou que é muito bom. Uma marca boa. Vamos torcer para que seja mesmo, né? Então, só falta pôr o chuveiro. Falta pôr o box também aqui, né? Olha a cor, olha a sujeira, gente. Meu Deus. Falta pôr aqui também. O acabamento aqui. Aqui também está tudo certo. Torneira também já coloquei, olha, gente. Escolhi essa torneira. Nós tivemos que colocar a torneira de lado. Porque a nossa pia é muito pequena, olha. Ela é bem pequenininha. Então, não tinha como colocar aqui, ó. Então, até que não ficou feia, né? Mas está bom. Tem ainda não, gente, ó. Tem que ligar aqui o registro. Ó, deixa eu acender aqui para vocês. Não! Deixa eu acender aqui para vocês. Olha só. Tem a luz aqui. E lá. Então, aqui só falta pôr o box, o chuveiro. E dá uma boa lavada, né? E dá uma boa lavada, né? Dá aí vindo aqui a minha cozinha. Coloca a luz. A pedra que vocês já tinham visto no outro vídeo, né? Que eu já tinha mostrado. Basicamente, só foi as luzes, a tomada. Coloca. 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 Bom, a minha cozinha diferente foi só a luz. Mas está pronta também. Ah, gente, também o muro que a gente começou a construir também, né? Olha aqui. Já colocamos bastante terra, porque aqui vai bastante terra nesse quintal. Muita terra, muita. Está vendo? Falta só espalhar. Olha o muro. Tem que erguer mais ainda, mas... Esse aqui é do vizinho dali. Esse é nosso. Esse é nosso. Está vendo? Olha o buracão que está aqui. Tem essa terra aqui para espalhar. E a lavanderia ali. Por demais é isso, gente. Olha o céu. Olha o tempo como que está. Muita chuva. Muita chuva. Então, por demais é isso, gente. Agora é só mudar. Hashtag muda ou não muda. Né? O marido está ensacando tudo das areias que sobrou. Então, é isso, gente. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nova etapa, né? Da obra. Acho que é a etapa final, que agora nós podemos mudar, né? Então, é isso, gente. Agora é só dar aquela boa lavada e mudar. Hashtag muda ou não muda? Muda. Muda sim, né? Se Deus quiser. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tá me ajudando a divulgar. E é isso, gente. Agora, o próximo vídeo vai ser de mudança, né? Porque agora finalizou por aqui. E finalizou a obra por aqui. E é isso, então, gente. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.